Eu não aguento tanta suada Meu Deus Então eu vou fazer um SMS rápido aqui logo pra você dormir logo Deixa o like, se inscreve no canal E compra o meu curso Deixa eu meter você aqui Você é um anã Tamanho Extra, 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 extra Aguada a torneira Oi Droga Como sempre com aquele velho barro Tô de casa Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim E com essa daqui E essa daqui Com essa Muito bom, muito bom Bom, agora Olha pra mim Agora tô com o negócio Agora não tô Agora eu tô Agora não tô Agora eu tô Agora não tô Agora eu não tô Que mágica, lixo Apresentar pra vocês a namorada do Marlon Tô fora Apresentar pra vocês a namorada do Marlon Vai bichão Valeu Beleza Bravo ��